Fala pessoal, bom dia, estamos aqui ó, sítio Capivara, Varginha, Minas Gerais, para mostrar o novo caminho aqui no alto, que muita gente tem dúvida e pergunta como é que é aqui no alto, é o seguinte, essa cerca de viz aqui ó, dali para lá é o sítio Capivara, aqui em cima, vou mostrar para vocês, essa aqui é a estrada ou corredor, o que esse corredor une? Ele une essa propriedade à esquerda aqui do expedito, certo? Com a outra parte do seu expedito, que é a de lá, eu vou estar mostrando para vocês, certo? E dando algumas ideias aí também, lembrando, aqui onde nós está a propriedade particular, certo? O que seria mais fácil para ter acesso no novo caminho? Seria cortar a estrada ali, em vez de descer, que já passa dentro do terreno do expedito, ela subir e entrar para o sítio Capivara, isso seria o mais fácil, só que a gente sabe que não é bem tão fácil assim, vou mostrar como é aqui em cima, vamos lá? Lembrando, o lugar que nós está aqui ó, é difícil acesso, só o trator que anda, a estrada é ruim, entendeu? Vou mostrar para vocês, a gente veio pelo caminho de cima aqui, vamos lá que eu vou estar mostrando para vocês, da cerca para baixo já é o sítio Capivara, olha para vocês verem o mato ali ó, olha lá para vocês verem, olha lá, o poste de energia elétrica está lá ó, do lado de lá vocês podem ver que do outro lado do Rio já está vendo a cidade, né, o tanto de casa. Aqui onde que nós estamos é o famoso corredor, certo? Que o trator vem e passa aqui, aqui é uma terra, aqui é do expedito, aqui já é de outro vizinho, certo? Olha para vocês verem, nós estamos indo por ele, essas árvores daquela cerca ali para baixo já é do São Márcio Miranda, correto? Essa cerca aqui é do expedito, é o corredor onde passam as vacas, e aqui é onde é passa de trator, certo? Vamos lá, a estrada é ruim, o carro para andar aqui não é fácil não, você vai ver uns trechos dela ali, pode observar que é um trecho curto, certo? E detalhe, nós viemos por aqui de carro, olha, está o carro que nós veio, tem uma cerca, né, está dentro de outra propriedade para chegar até ali, não foi fácil, teve trefoice, inchada para abrir caminho. Estamos aqui chegando, esse corredor aqui é do seu expedito, de novo, essas árvores da divisa, dali para baixo é o São Márcio Miranda. Subir aqui para mostrar para vocês. Aqui vai ter uma porteira, divide aqui, o corredor que o seu expedito passa com o gado. A porteira é de arame, eu vou estar abrindo ela, certo? É, olha, isso daí já, é, olha, muito mais fácil do que eu vim aqui no alto, né, olha, para você ver. Aqui, olha, nós estamos dentro do seu expedito. Vou mostrar aqui o trecho da estrada municipal para vocês verem como é que está. Essa parte aqui é o cafezal também do seu expedito, certo? Vou descer aqui para vocês verem, um pouco só ali, olha, na parte do sítio capivara, onde é. Essas árvores cortadas, sem cerca, já é o sítio capivara, está vendo? Pode observar os arames arrebentados, onde as vacas passam. Daqui para cá é o sítio capivara, desce essa cerca ali, certo? E essa cerca de cá é a que ele fez para o gado passar, entendeu? Aqui já é o terreno dele, esse corredor é dele, daquela cerca das árvores para lá, é o do São Márcio Miranda. Certo? Olha lá para vocês verem, olha. Está aberto. Está aberto? Olha lá, está aberto onde as vacas passaram, né? Agora vamos mostrar a estrada municipal para vocês entenderem. É um pedaço curto, vocês viram? A nova entrada vai ser aqui. Só que, você pode observar que vai ter que trabalhar com trator aqui. O problema maior não é esse. Nós vamos tentar entrar com o carro por cima, porque olha que você vê a estrada municipal. Entra carro ali e isso aqui, olha, não é a estrada municipal. Vou andar um pouco, vocês veem, isso aqui é do terreno dele. Isso aqui vai dar dentro do outro balcão dele. Barracão, olha para você ver. Isso aqui não é a estrada municipal. Seguir para frente ali vai sair dentro da propriedade dele, não na estrada municipal. Olha para vocês verem. Então, esse acesso aqui em cima, não vou seguir mais para frente não, que o maço está só aumentando, que é só o trator que anda. Mas aqui não é a municipal. A municipal é essa aqui, olha. Vou subir de carro lá por cima, certo? Só que a gente não consegue descer por ela, que é muito ruim. Aqui, olha. A estrada municipal, no caso, seria essa aqui. Mas, olha, você nem trator não está passando. Entendeu? É muito sujo. Nós vamos dar uma volta lá para ver se está aberto lá em cima. Provavelmente vai estar fechado, beleza? Então, está aqui, olha. Vamos descer. Mostrando de novo para vocês o corredor. Corredor pequeno. Aqui começa o sítio capivado no alto. Certo? Começa aqui. Olha que trecho pequeno. Deve dar aí uns... Uns 30 metros aí. Uns 30 não. Uns 100 metros, mais ou menos. 100, 200 metros. Termina ali, olha para você ver. Estou caminhando direto pelo corredor. A divisa com o sítio, a pequena. Olha, com os espinhos no chão. Lembrando, até chegar aqui, o caminho que nós fizemos foi por dentro de propriedade particular. Certo? Se fosse pela municipal, está tudo sujo lá para o alto. Aí, olha. Termina aqui. Termina aqui o sítio capivado, a divisa do alto. Beleza? Então, está já, pessoal. Se lembrar de algum detalhe, eu deixei na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, eu deixei nos comentários. Valeu. Grande abraço. E aí E aí